As questões fronteiriças marcaram o encontro em Bruxelas da presidente do Kosovo com o presidente do Conselho Europeu. Faça atenção que se mantém entre este território e a Sérvia, que não reconhece a independência da ex-província declarada em 2008, Herman von Rompuy considerou positivo o novo acordo alfandegário entre Pristina e Belgrado. A presidente do Kosovo diz que uma década após o fim da guerra estão reunidas as condições para o sucesso. O Estado de Direito está consolidado, mas tudo depende de uma clara implementação do acordo, que será feita com base numa parceria entre a República do Kosovo e a União Europeia. No passado mês de julho, a tensão no norte do Kosovo escalou para conflito aberto por causa da questão dos selos alfandegários kosovars. A missão danada para o Kosovo reforçou o contingente com 700 soldados na região. A chefe da missão da Sérvia na União Europeia disse à Euronews que a maioria sérvia que vive no norte do Kosovo recusa o livre comércio. Estão preocupados com este acordo, mas o governo de Belgrado assegurou-lhes que nada neste acordo vai afetar negativamente a sua segurança, a sua vida no norte do Kosovo. Face à recusa de Belgrado reconhecer os direitos alfandegários kosovars, Pristina tem em vigor um embargo às importações sérvias. Obrigado. Obrigado.